Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês como completar essa missão, que é vá até o local da barreira. Ou melhor dizendo, vou mostrar a vocês a localização da tal da barreira. Vou mostrar a vocês o mapa, onde é que eu tô, não se preocupe. Então vocês vão descer aqui. Isso é claro se vocês vieram ali de cima. Eu vou fazer aqui um corte nessa conversa e vou mostrar aqui no mapa a minha localização. Vai aparecer ali na parede, nas rochas, uma entrada. Aquela ali. E vou mostrar a minha localização aqui pra vocês. Eu tô nesta localização aqui. Chegando aqui vocês vão ter aquele enigma nosso de conhecido. Vou colocar isso aqui. Fiz um corte porque eu estive vendo aqui como é que era o enigma. Então esse aqui vai ser um. Esse aqui vai ser o 4. Avançando ali pra frente. Vocês tem mais um escondido aqui. Que esse vai ser o número 3. Voltando ali pra trás. Eu vou subir por aqui. Isso. Aquele que tá ali na esquerda. Que vocês estão vendo aqui. É o número 2. Vou deixar ele no número 2 como tá. E esse aqui. Não consigo ver. Esse aqui. Tá de boa sim. Vai ficar número 2 também. Então agora é só vir ali embaixo. Ativar. E vocês já sabem que vai aparecer um grandão aqui pra vocês lutarem com ele. Esse aqui me deu luta. Então. Bora lá. A gente já sabe como é que é. Essa mulher tá atirando do bando pra caramba. E ajuda muito. Vamos continuar. Quando ele ficar assim. Posição defensiva. Você atira. Atrás. Ou bate. Depende de que personagem você tá usando. Hoje. Vem um pouco mais perto. Pode. Ai. Eu avancei pra frente. Era pra ele ir pro lado. A vida dele tá quase pela metade. Aqui. Pelas costas. Ele ficou defendendo. Vem um pouco mais perto. Que legal é que ele é lento também. Ui. Vou tezar minha magia antes que eu perca essa mulher. Boa. Não. Não é pra subir. Bate nele. Ai. Levei. Vou jogar aqui meu bichinho. Que assim ele fica. Olhando pro bichinho. Vou usar também aqui a habilidade do meu personagem. Isso. Quanto mais melhor. Vou utilizar tudo. Agora eu vou utilizar a outra habilidade do outro personagem. Esse bonequinho aqui pra chamar a atenção. Bora lá. Vou levantando. Tô quase morrendo. Mas ele também tá. O bicho tá sinistro, cara. Deixa ali o Berry Bunny. Toma. Ai. O cara veio lá de longe. Foge. Ai, levei essa. Como? Que mentira. Quase morrendo. Tanto eu como ele. Foge. Que eu não sei o que vai acontecer aí. Tá. Quase. Ai. Levei. Só tem mais dois personagens. Ambos estão com pouca vida. Vou tentar lutar com ela. Isso. Pelas costas. Vem um pouco mais perto. Vem um pouco mais perto. Vem um pouco mais perto. Sempre com medo. Não vou curar. Vou ficar atacado assim. Tá quase morrendo. Morreu. De boa. Então é isso, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E fui. Tchau. Tchau.